O evento de hoje, na série de concertos aqui na imprensa, ele vai trazer uma novidade pra gente. Não necessariamente em termos de instrumentos, porque os instrumentos a nossa plateia já conhece, o frequentador da série já conhece. São os instrumentos de corda, arco com arco, instrumentistas que fazem parte das orquestras que atuam na sala aprendiz, que são alguns dos nossos grupos de referência, tanto a Orquestra Sinfônica Aprendiz, como a Orquestra Guerra Peixe. Só que qual é o diferencial de hoje? Nós hoje tiramos de dentro do contexto da orquestra, aquele aluno que já se encontra, ele não é mais um iniciante, mas ele ainda não é o aluno máster, ele não está saindo ainda do programa, ele já está se preparando pra ir pra universidade. Mas ainda é um aluno de nível intermediário, que não teve a oportunidade de atuar como sonista, como camerista aqui na série. Então hoje alguns desses jovens vão estar estreando pela primeira vez como camerista. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL